Eu fiz uma postagem no Twitter, agora que se chama X, que teve muita repercussão. Até ontem havia chegado a mais de 460 mil visualizações. Eu disse apenas o seguinte, Felipe Martins está preso porque teria viajado para os Estados Unidos, já deu provas materiais de que não viajou, mas segue preso. Se isso não é prisão política, não sei mais o que poderia ser. Foi isso que eu escrevi. Para quem não sabe, o Felipe é um ex-assessor do Bolsonaro, que está sendo acusado por participar do suposto golpe e que teria ido junto com o Bolsonaro para os Estados Unidos, numa viagem, motivo pelo qual é alegada a sua prisão. Só que ele provou que estava no Paraná naquela data, a PGR concordou e mesmo assim a autoridade julgadora ainda não relaxou a prisão. O moço tem 40 anos e está há mais de dois meses preso nessas condições. E ontem, inclusive, eu fui apurar ainda melhor esse caso, o tamanho e repercussão da minha postagem, e só confirmei e me apavorei ainda mais com esse assunto. O único indício que a Polícia Federal tem é um registro de um formulário de controle usado pelos Estados Unidos para rastrear a entrada e a saída de estrangeiros no país, só que o próprio site tem vários alertas de que não se trata de um registro oficial e que as informações ali não podem ser utilizadas para fins legais. Eu postei uma explicação de tudo isso bem detalhada lá no meu Twitter. Quem quiser pode me seguir lá. Mas, enfim, tudo começou com a suposta informação de um colunista que divulgou que o Felipe teria entrado nos Estados Unidos, mas depois a própria Latam confirmou que ele embarcou para Curitiba. Tem uma prova cabal, foram conferir a lista de pessoas que embarcaram naquele avião presidencial, então, do Bolsonaro, e o nome do Felipe não constava na lista de passageiros. Essa informação foi o próprio governo Lula que deu. E, nessa semana, ainda por cima, o órgão responsável norte-americano confirmou oficialmente que não possui registro de entrada de Felipe Martins em Orlando no final de 2022, que é quando dizem que ele teria feito esta viagem para arquitetar o golpe lá dos Estados Unidos. Então, esgotou-se tudo em termos de prova. Até prova de fato negativo, que é em comum no direito, foi feita. Mas, Felipe continua preso. E, pelo bem da justiça e do tal Estado democrático de direito, ele precisa ser solto, gente. E já. Ou aceitaremos trilhar um caminho perverso e de difícil retorno no Brasil. Me siga em todas as redes sociais. É só procurar pelo meu nome, Kleber Benveniu, com GNU no final. Até amanhã e vamos com fé. Tchau.